Em uma fiscalização da ANTT e a Polícia Rodoviária Federal, esses carros foram apreendidos na saída de Timor, chegando na capital do estado do Piauí. Mas por que esses veículos foram apreendidos se eles são carros de aluguel, são táxis? Aqui, embora nós tenhamos cinco veículos com placa de aluguel, nem todos são táxis. Nem todo veículo na qualidade de veículo de placa vermelha é um táxis. Táxis é aquele que tem a placa vermelha e tem um alvará municipal para efetuar o transporte no município. Lembrando que a ANTT e a PRF, ela fiscaliza o transporte interestadual remunerado de pessoas. Não importa se de moto, de táxi, de carro, de van ou de ônibus. O transporte é remunerado e ele nasce num estado e termina no outro, ele se enquadra na legislação federal. A fiscalização é da ANTT e a PRF estava com suporte por se tratar de uma fiscalização federal. Então, esses veículos foram apreendidos por efetuar o transporte remunerado de passageiros entre os estados do Maranhão e do Piauí, em desacordo com a legislação federal. Cada veículo, é um caso, cada veículo tem a sua inflação. Os agentes da ANTT é quem estão promovendo as autuações e apreensões. E a PRF promove a fiscalização e a segurança. Inspetor, esses carros serão liberados depois do quê? Depois da regularização da situação. Tem que se cumprir o que está previsto na legislação federal no que diz respeito ao transporte. O que a fiscalização percebeu é o seguinte. Vans e ônibus estão trazendo pessoas de diversas cidades do estado do Maranhão. Em Timon, essas pessoas estão sendo embarcadas em táxi. Isso não pode. O táxi está dando continuidade a uma viagem interestadual que está vindo de várias cidades do estado do Piauí. O táxi pode pegar um passageiro aleatoriamente, naturalmente, como qualquer outro. Mas ele não pode receber um passageiro de uma van dando continuidade a um transporte interestadual, ainda mais quando o táxi e a van trabalham em parceria. Cícero, você é um dos proprietários aqui. Isso. Você não concorda com o que diz a ANTT e a PRF? Não concordo. Por quê? Porque isso, nós precisamos muito trabalhar, entendeu? E nós pagamos alvará, pagamos placamento, pagamos a pressão de carro, tudo caro. Aí a pessoa chega, prende o carro porque o táxi não está ligado. Isso é errado isso daí, é muito errado. E a multa de 6 mil reais. Mas está na lei. Isso, está na lei. Mas o cliente prefere andar sem um táxi, porque muitas vezes o táxi sai mais caro, por causa do engarrafamento, por causa do trânsito, entendeu? É por isso. A multa é de quanto? A multa é de 6 mil reais. Quanto? 6 mil reais uma multa. Ainda tem que ir para Fortaleza, dar entrada no Fabiola para liberar o carro. Fiscalização. ANTT, PRF na lente e toda a tela da TV Antena. Bá! Shhh!